Você entrevistou grandes, grandes personalidades, isso aí era em Congonhas, pela foto. Ai caramba, é o irmão do Quartarolo, puxa vida, fugiu, ô Quartarolo, desculpa. Bom, isso aqui... Maradona novinha. Novinho, então 18... Quando é que o Tele estava no Palmeiras? 79. 79, 80, por aí, porque eu vou te falar o porquê do Tele. Tinha aqui um cronista, que também fugiu o nome, você vê como a gente vai ficando velho, que era o mestre dos comentaristas. Pô, se algum cara lembrar, botar um Google aí. E ele tinha um troféu que era Troféu Gandula, se a gente botar Troféu Gandula vai lembrar dele. Vou buchar aqui. E ele... Mas era muito engraçado esse troféu, ele tinha umas 50 categorias, né? Era meio folclórico até. E todo mundo ganhava esse troféu. Wilson Brasil? E o mestre dos comentaristas, também já uma estrelinha. E ele teve um ano que ele deu o troféu, acho que de revelação, que é pro Maradona. O Maradona veio, imagina, moleque de 18, 19 anos. Ah, foi pra receber esse troféu Gandula que ele veio. E o Estadão falou assim, era, vai lá. Aí fui, cheguei, tá isso que eu falo. Tá aqui, ó, barbudinho, cabeludo, hein? Olha que bonitinho. Quer dizer, eu ali, ó, cabelo pra cada... Bom, Maradona não era grandão ainda, na época. Ou ele já era grandão? Você vê, ele era assim, ó, novo, mas ele era fortinho. Não, eu digo grandão é de representatividade. Começando a ser. Tanto que ele tinha mágoa de não ter sido convocado pra Copa de 78. Ele jogava no Boca, então, ainda? Ou ele já tinha ido pra Itália? Não. Tava no Boca? Ele primeiro foi pro Barcelona, acho que em 82, ele não deu certo. Acho que foi antes pro Barça. Antes, jogou o Boca ainda, então. É. Ou nem se eles estavam no Argentino. Ou Argentina, Junior, não sei. Eu já nem lembro. Aí fui, tá, voltei e fiz a matéria. E também eu tinha que fazer uma matéria com o Tele, que era por telefone. Não, com o Tele, não. Eu liguei pro Sr. Nicola Hatchop e falei que era o Tele. Eu falei, ô, sou o Nicola, como vai, não sei o que e tal. Ah, fingiu que era o Tele no telefone. É, ô, o Tele, não sei o que e tal. Depois eu brinquei e falei, não, é que sou eu, eu até era, não sei o que. E ele era meu amigo, né? Seu Nicola era um amigo, né? E... Aí brinquei, fiz a entrevista, tinha que fazer, por isso que eu lembrei do Tele, que no mesmo dia eu fiz as duas matérias. O Podporco agora tá de site novo. Acesse lá pra você saber todas as novidades do nosso podcast. www.podporco.com.br Avante palestra!